E aí galera do YouTube, gostam do rádio com mais um vídeo no canal, mais uma play aqui, Call of Duty, vamos lá, 50 mortes, é uma 50 morte, mas 50 morte é osso, é ossada, tem que jogar esperto, tem negros em nível 10 ali, pre-partilha, esperando mais um jogador, Já tem negros já, já tá no bala doidado, Tô esperando um ainda, Tá perdido aí filho, tá perdido aí trouxa, vamos lá, Tem que olhar mais o mapa aqui também, o mapa é em outro lado aqui, Tô acostumado com o lado esquerdo do mapa, depois eu vou ver se eu consigo mudar aqui o mapa, Ah mentira que eu vou morrer, morri velho, O cara vem por ali, O cara vem por ali, mentira que eu morri mano, Vai? Tome, ah mentira, Ah, mata o morro 1, aí não dá não, Deixa eu ativar aqui a paradinha, tem não como você vai ativar? Cadê ai Jumento? Eita, deu um bug aqui, Cara, não matei ninguém na granada? Tira que eu não matei ninguém na granada, Tira que eu não matei ninguém na granada, Tira que eu não matei ninguém na granada, Ah mentira mano, Esses caras tão terríveis aqui, Caraca de pistola ainda, Ih rapaz, o cara me humilhou agora, Tome, Traz pra cá velho, Traz pra cá velho, Traz pra cá velho, Sai dai, Sai, 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 Você não é Superman não, velho, Sai, Sai! Deixa eu ficar aqui Tome Fica aí doido, fica Fica aí, pô Ah, sem munição Mentira Tô sem munição, como é que eu pego munição aqui Só se eu morrer Pega, pega Peguei Da frente Mata, atira Cadê, cadê Ah, caramba Que essa arma aqui também é difícil pra caramba Essa arma aqui é difícil pra caramba também Matei Caraca Os caras quase alcançaram Ah, eu assisti pra caramba Era pra ser minha essa kill O cara errou pra caramba, galera Muito bom, meu garoto Muito bom Muito bom Tchau 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 Tchau